Olá galera, e aí tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer o react do episódio 12 de Unpunchman, é o episódio final. E véi, tô muito ansiosa pra tá vendo esse episódio. Cara, a gente vai ter a melhor batalha do anime até o presente momento, véi, por quê? Porque a gente tem um cara que consegue aguentar o soco do Saitama, véi. Então, eu tô em dúvida, quem vai ganhar o Saitama ou o cara que conseguiu aguentar o soco do Saitama, véi. Porque até o presente momento foi somente ele que conseguiu. E cara, é isso, eu não tenho mais nada pra falar porque eu quero viver essa batalha ali que vai ser incrível. Então, para pro vídeo. Aí, véi. Toma! Cara, é muito poderoso, véi. É, Saitama, queria um oponente. Aí, Eni agora. Nossa! Da porra! Eita, cadê ele? Nossa! Mesmo eu usando todo o meu poder contra você, não sei como. Você ainda está de pé, Pazón. É, véi. O Saitama faz isso mesmo. Caraca, véi. A cidade já tá destruída. Depois, depois eu penso nisso. Agora, vou me concentrar na batalha. Ela pode estar em segundo no ranking. Mas não posso deixar tudo pra uma piarinha. Eu tenho meu jeito de lutar contra os inimigos no ar. Eita, pô! Nossa! Caralho, véi. O cara é forte pra caralho. Olha o músculo dele. Olha lá, véi. Sai do meu caminho e não me atrapalha. Ela tá usando o poder específico. Eu quero ver, Pazón. Nossa, véi. Ela é muito forte também. Não, não! Estamos sob a ataque de novo! Essa galera aí é lá do inimigo, é? Ei, Janus! Oh, garotinho! Tem uma armadura. Antes de eu ir, Janus, você tem um segundo? Eu quero te falar uma coisa. Angel Knight, classe S, ranking 9. Eu tô curioso. Escuta. O Metal Knight é seu inimigo. Coitado. Oh, quem é, JC? Você vai saber, né? Pode ser até cuidado, né? Fica de olho. Ah, véi, o cara. Ela tapando uma bolinha. Caraca! Nossa! Batalha, véi. Agora ele tá deixando as coisas mais interessantes. Estão começando a sentir a vitória. Olha lá o velhote, mano. Uau. Eu acho que estou meio enferrujado. Não, como vocês já podem estar vivo. Mas não esqueceu de nada. Caramba, nossa! Que incrível. Olha lá a bolinha. Ela é muito rápida pra... Pra cobrir a bolinha de volta. Pegou! Sopra com as consequências. Foda. Foda mais um golpe. Não se afogue. Deixa eu terminar o que eu comecei, senhor. Meu Deus. Acho que preciso fazer mais exercícios. Destruímos todos. Essa foi a última. A vitória é nossa. Rapaz, alegre. Não comemora que ainda tem aquela nave pra destruir. Tá bom. Eu acho que ela é a última das sobreviventes. Vambora. É, tem razão. Cavaleiro. Para de ficar olhando e vambora. Certo. Já estou indo. Caralho. Nossa. Da porra. Olha lá, a música deles. Aí sim. Nossa. Tá bom. Essa aí, tá bom. Reage. Mano Olha essa animação, galera Tias Parece Que que é isso Nossa Meu Deus, e agora Mano Não sei, tipo, quem vai ganhar Tá ligado? Nossa Você foi um oponente digno Mas O resultado desta batalha é claro A minha espécie ganhou a luta pela sobrevivência No meio do ambiente hostil do nosso mundo Nós temos o máximo em habilidades regenerativas Eu, em particular, tenho o poder de autocura de um deus Nossa Na cara do Saitama E sua resistência vai diminuir aos pontos Ih, velho Se estressou Só falta ele falar que tem promoção Que tem que correr É agora, velho Tá porra Meu Deus do céu Explosão meteórica Nossa E aí, Saitama Nossa Vai que nem um meteoro mesmo Putz Caraca A energia do meu corpo se transforma numa força propulsora Elevando a velocidade e a energia a um nível além das limitações Mano, isso aí, Saitama está saindo do seu lado, né? Reage, velho Nossa Que que é isso, velho? Ele parou na lua, é? Caramba E aí? Toma Nossa Te prepara agora Tô sentindo A ação provoca um estresse enorme no meu corpo Parecido com um exercício anaeróbico E como resultado Encurta a minha vida Então Isso só deve ser usado como um trunfo Para resolver rápido Certo Agora tu vai pegar teu trunfo aí, ó Tá tombando Continua assim, tornado Tá mandando bem A cara dele olhando A cara dele olhando Oi Oi Oi, ó aqui outra vez Boa, mano Hã? Basta O que? O que? Nossa Caralho, velho Que animação aqui Nossa Caralho Nossa, velho E agora? Será que ele vai conseguir? Caralho Puta que pariu, mano Que que é isso, velho Meu Deus, cara Que episódio incrível, galera Meu Deus, gente E agora? Caralho Olha lá Nossa, velho Aquele que destruiu foi o olho lá do cara, né? Que meio que o poder dele vem daquilo Ah, velho Nossa Olha como ele ficou É, mano É, mano Isso aí também é bravo Tá, viu? É tudo na queda, hein? Tá de parabéns A profecia era verdade A batalha foi duramente travada É Pois sim Você mentiu Estava se segurando, não é? Eu nunca tive chance E nem foi uma batalha Você acabou comigo Você é forte Mano, que da hora, velho Tá tão emocionada, na moral Nossa, velho Tá caindo Tá caindo? Tu besta que fez isso Cuidado 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 Já falei que eu quero avançar Amém A nave tá caindo Tá caindo a nave Agora não é hora De ser competitivo E ponto de anjo Deixa a corda pra vida Porque é muito lento E ponto de anjo Porque os nossos não caem daí Amém 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 Já caiu Beleza Vambora Como a cidade A acabou assim Todos da classe S Estavam juntos aqui hoje Pode me explicar isso Metal Pets É? Explique tudo Pra que eu possa entender Calma em boa pinta Maime Beleza, cara Pra mim De onde é que você veio Hein? Eu estava gravando Uma novela Na cidade vizinha Isso mesmo Quando ouvi um barulho E senti tremores Então vim pra lá Isso aqui é a satisfação Né? Que vi a cidade A destruída Monstros desse trambolho Atrás de mim Vieram atacar a gente Eles usaram artilharia E fizeram tudo isso Mas a gente conseguiu resolver Resolver Você disse Sério Tiam essa devastação De vitória Mas é muita incompetência Estou totalmente Ah É pra sentar aí Pra Você resolver Então Você acabou de chegar E já quer sentar Na janelinha? Sim, é verdade Eu não cheguei aqui A tempo Mas todos vocês Chegaram Não é mesmo? E não salvar Um tijolo Sequer Estávamos numa reunião No prédio da sede Quando tudo começou Nós saímos Assim que ouvimos O inimigo atacando Mas aí a cidade Já estava reduzida A ruínas E? Vocês Acham que se falarem isso A mídia vai deixar quieto? Oh, boi magia Afinal De que lado você está? Trabalhamos em equipe E arrasamos Estou do lado Da paz e da justiça Ter heróis classe S Sem noção E patéticos É uma vergonha Qualquer um tão inútil assim Deve se aposentar voluntariamente Oh, lava a boca pra falar O promoter de balada Quem vai ligar pro galã Se ele tiver a cara da assada? Você quer mesmo saber Por que eu não fui pra classe S? É simples Na verdade Eu fico na classe A Rank 1 Pra poder impedir Que fracos, inúteis E insignificantes como você Consigam ser promovidos O que é isso? Uma cápsula Ou um robô dentro? Mas que beleza, hein, Metal Knight Agora que a gente acabou com tudo Você aparece? Ahn? Isto é Magnífico Metal Knight O que você está fazendo aqui? Afinal A batalha já terminou Escuta Metal Knight é seu inimigo É Janus, não é? Não me diga que você veio recolher a nave espacial Você está aqui pra criar mais armas poderosas Com tecnologia alienígena Exatamente Armas poderosas são uma necessidade Para manter a paz e a ordem mundial Mesmo com armas poderosas Nas mãos de heróis como eles Seria um desperdício Toma cuidado Você vai dançar na batida do meu taco Aí Encontrei sobreviventes alienígenas Que porcaria Achei que o Lord Burroughs não queria perder Pois é, será que vão matar a gente? Talvez a gente consiga escapar Desça, eles são gente boa Ahn? Eu tô com tanta fome, gente Seu idiota Agora não é hora pra... Ahn? Shhh Alguém tá vindo Mas o quê? A mãe Mask Por que você fez isso? Eles não mereciam viver Eram cruéis Eu fui rápido em aplicar a justiça Só isso Com certeza você entende Não é, Genos Você anda ocupado desde o exame Mas depois do dia do Rei do Mar Profundo e de hoje Você tem sido uma grande decepção Deixe a plana Não se preocupe Eu estou bem Ele me lembra como eu era antes de conhecer o Mestre Um homem no limite Muito ansioso pra eliminar o mal Assim como eu Ele deve ter sofrido alguma coisa terrível no passado Espera Onde está o Mestre Saitama? Hum Opa Consegui sair Ei De onde você vem? Um classe B como você nunca estaria nessa nave O senhor está ali? Que bom que está salvo, mestre. Oh, tudo bem, Genos? Já terminei. Vamos pra casa. Conseguiu derrotar o líder deles? Consegui. Ele era bem forte, viu? Acho que o mais forte que eu já enfrentei. Aham. Lógico. A profecia sobre a destruição da terra. Aham. Eles estão me queimando. É. Prava do próprio Veneno, né? Esperem aí. Eu não sei como você fez. Conseguiu entrar na nave sozinho? Você é Thor, classe P. Como você atreve a se meter assim? Eu não precisava de você. Podia ter cuidado disso sozinho. Ai, ai. Genos, está na hora do show. O senhor? Chega, cala a boca. Vê se dá no espéu. A cara do Zé Tela. Quem é que é tua, Genos? Ih. Impercora. Vai ficar de suando, né? Eu sou mais poderosa que você, lá da velha. Acorda, Genos. Quem é você na fila do pão, careca? Já chega, Tornado. Esse tipo de comportamento não é de uma heroína, não acha? Tanto faz. Por que existem tantos cabeçudos encrenqueiros entre os heróis de elite? Ô, Genos. Parece que você está do avesso. Espera aí, que eu vou te ajudar. Caraca. Parece que esse braço está... Ai, ai. É o meu ciático. A cara de saber se o cara lá... A cidade A foi varrida do mar. O Boros, né? A chegada dos alienígenas... Se ele dá, vai se recuperar, tá ligado? ...entraram pra história e viraram notícias por dias. Mas por fim, a repercussão diminuiu. Pra ele tornar a parecida em um futuro. No futuro. O Metal Knight recuperou a nave espacial. Pouco tempo depois, a sede da Associação dos Heróis foi reconstruída. E se tornou uma fortaleza de aço impenetrável. A infraestrutura foi reconstruída com novas estradas até a sede. Assim, os heróis ganharam acesso mais rápido a todas as cidades. E os heróis classe A e superiores tiveram a opção de morar na sede. Pra fazer o que fazem de melhor. Da hora. Acabou, velho. Não sei se tem pós-crédito nisso. Provavelmente não, né? Mas vou ver. Cidade Z? Caraca. Gigante. Dragão. Onde ama? Onde é oi? Um grande homem que é um herói por diversão Que louco Toma É, vai E o discípulo dele Ai, ai, você tava gostando da luta Lá, né Da hora Acabou, agora sim Bom, galera, esse foi o episódio final Tá, dessa primeira temporada De Unpunchment Cara, sinceramente Foi surreal esse episódio A animação muito top Aquela batalha, véi Durou um bom tempo Foi incrível demais Muito louco mesmo Eu me surpreendi, me emocionei lá no final Quando o cara foi derrotado Incrível, véi Sem palavras, não tenho o que falar Eu simplesmente amei Foi muito show de bola mesmo E eu espero que, tipo, ele tenha Ainda tava falando lá, né Quando ele foi derrotado Eu espero que, tipo, ele se recupere, né E ele possa voltar No futuro, assim Na próxima temporada Não Oxe Tá difícil, hein Que ele possa voltar na próxima temporada Tá Porque eu gostei muito dele mesmo Da maneira que ele luta O poder dele A personalidade Foi muito top É isso, gente Se você puder Deixe o like aí, tá E se inscreva no meu canal Se ainda não é inscrito E até a próxima Tchau, tchau Tchau